Globo, Bolsonaro e Mourão, no dia 6 do 11, juntos para entregar o pré-sal. Dia 6 do 11, nós vamos transformar o sonho da campanha O Petróleo é Nosso em pesadelo. Quando milhares de brasileiros, civis, militares, comunistas e conservadores participaram, na década de 40 e 50, na luta pelo nosso petróleo. Segundo a saudosa médica Maria Augusta Tibiriçá, autora do livro O Petróleo é Nosso, e também coordenadora da campanha, dizia que mesmo sem TV e internet, existia comitê da campanha do petróleo em todos os estados e na maioria dos municípios. Jair Amorim, um comunista pé de valsa, que foi presidente do Nação Brasil, movimento em defesa da Petrobras, falava e escrevia um português perfeito. A Amorim vivia corrigindo o nosso português, principalmente nos microfones, nos atos do dia a dia. Eu sofria na mão dele. A Amorim passava as madrugadas escrevendo à mão orientações de como constituir um comitê do petróleo para brasileiros de todas as partes. Eu, enquanto petroleiro e dirigente sindical, enriqueci meus conhecimentos sobre o petróleo, realizando palestras do petróleo Brasil afora. Confesso que aprendi mais nessas palestras do que ensinei. Numa dessas palestras, convidado a ir falar sobre o tema na Rádio Nacional, no programa de Adeuzon Alves, o amigo das madrugadas. Adeuzon sabe tudo sobre música popular e mais um pouco. O programa dele, meia-noite, com uma audiência imensa, principalmente de rodoviários e caminhoneiros. Aliás, Adeuzon trabalhou na Globo e foi casado com Clara Nunes. Eu, de palestrante, virei ouvinte, pois Adeuzon sabia tudo sobre petróleo. Então, a construção da campanha do petróleo foi nas ruas, no meio do povo, e muita gente foi perseguida, presa e morta na campanha. A campanha culminou com a criação da Petrobras em 1953, pelo presidente Getúlio Vargas, que se suicidou em 1954. Veja trecho de sua carta, abre aspas. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras e mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. E não tenha dúvida, o petróleo é o pano de fundo do golpe no Brasil em 2016, que tirou Dilma do poder sem nenhuma prova. E também a prisão de Lula pela Lava Jato, chefiada pelo juiz Sérgio Moro, sem provas, líder em todas as pesquisas de opinião, isso à véspera da eleição, num claro intuito de beneficiar Bolsonaro. E o juiz Sérgio Moro, pelos serviços prestados, virou ministro de Bolsonaro e ainda tem a promessa de ser indicado ministro do STF. A Globo sempre fez campanha contra Petrobras e os petroleiros. Fez parte da perseguição a Getúlio Vargas, com a invenção do Mar de Lamas, que culminou com seu suicídio. Na década de 90, no governo de FHC, a Globo, em apoio à tentativa frustrada de privatização da Petrobras, comparava a empresa a um paquiderme e chamava os petroleiros de Marajá. Nos governos do PT, a Globo, via criminosos vazamentos de delação da Lava Jato, passou cinco anos diariamente falando mal da Petrobras e dos petroleiros. Lembrando que o juiz Sérgio Moro foi premiado pela Globo. Vale lembrar que os militares foram a vanguarda da campanha do petróleo e hoje, com tristeza, assistimos à omissão dos militares do governo Bolsonaro, calados diante da entrega do nosso petróleo e os ataques à nossa soberania. Nunca é demais lembrar que o capitão e deputado Bolsonaro queria fuzilar a FHC pela venda da Vale do Rio Doce e de nossas reservas petrolíferas. Hoje, presidente, Bolsonaro faz pior. Na verdade, no dia 6 de 11, a venda da sessão onerosa do pré-sal vai ser o enterro dos sonhos dos brasileiros. O futuro de nossos filhos e netos, com uma educação turbinada pelos royalties do pré-sal de 75%. A saúde vai para o CTI com a perda de 25% dos royalties do pré-sal. Os brasileiros da campanha O Petróleo é Nosso cumpriram o seu papel histórico quando o petróleo era um sonho. Se venderem a sessão onerosa do pré-sal, nosso sonho vira pesadelo. Rio de Janeiro, 3 de 11 de 2019. Se você gostou do vídeo, toque o sininho, inscreva-se em meu canal, deixe um comentário e replica esse vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.